Moradores do bairro W Torres impedem instalações de postes de alta tensão. Polêmica, projeto de uma vereadora, pede mudança de nome de uma praça lá no bairro Cidade Nova. Em Marabá, as autoridades estão preocupadas com queimadas neste verão. E os dinossauros invadem Parauapebas. Réplicas de tamanho real estão expostos no shopping aqui na cidade. Hoje é quarta-feira, 4 de julho. O Barra Pesada já está no ar. Seja bem-vindo, uma excelente tarde para você. Obrigada por nos permitir entrar na sua casa mais uma vez e deixar você muito bem formado. Boa tarde, Kélvis. Boa tarde, Daiane. Boa tarde para você. Obrigado. É uma honra ter você com a gente aqui na RBA TV. E você já pode e deve participar com a gente. Vamos lá? O nosso contato WhatsApp já aparece no seu televisor. É o 992-822-2465. Tem também a fanpage do Barra Pesada. É a página oficial do Facebook. Onde você todos os dias pode estar acompanhando as reportagens exibidas aqui. Aí você tem o nosso Instagram também já aparecendo, Barra Pesada Parauapeba. Você pode seguir e acompanhar as nossas postagens por lá também. É, e tem também o canal do Barra Pesada no YouTube. Se inscreva lá, acione o sininho de notificação para você acompanhar todos os dias o Barra Pesada na íntegra. Seja bem-vindo mais uma vez e obrigada pela sua audiência. É isso. Até uma hora da tarde, informação de Parauapebas e de toda a nossa região. Você confere aqui no nosso Barra Pesada. É, e nós já começamos a edição do Barra Pesada de hoje com uma polêmica. A Praça Mahatma Gandhi, localizada no bairro Cidade Nova, poderá ser mudada de nome. Uma indicação de uma vereadora que ainda será votada na Câmara. Quer mudar o nome Mahatma Gandhi para a Praça São Sebastião. Pois é, Daniel. O pedido da vereadora está dividindo opiniões aqui na cidade. Há quem defenda que a permanência do nome continue como está. E a outra parte da população quer que mude de nome para São Sebastião. A gente vai conferir então como é que está essa discussão aqui na tela do seu Barra Pesada. Um local bastante conhecido e palco de diversos eventos da cidade. A Praça Mahatma Gandhi, que faz homenagem ao líder pacifista indiano, é um ponto de Parauapebas bem visitado e frequentado pela população. A Praça Mahatma Gandhi aqui de Parauapebas, um dos locais mais populares e conhecidos da cidade, pode em breve ter seu nome alterado. Isso devido à indicação da vereadora Francisca Cisa, que propõe a mudança do nome Mahatma Gandhi para a Praça São Sebastião. A indicação já causou diversas reações para a cidade, de pessoas que são a favor e também contra a proposta. Eu acho assim, que dentro da hora que traga algum benefício para a praça ou para a igreja, seria incerto, né? Se não, por que mudar se não tem um benefício a mais? Mudar, como ele falou aí, só para endossar, a praça já pertence à Igreja São Sebastião, então eu concordo. Para quem é contra a mudança do nome, o principal argumento é a falta de necessidade, já que nada mudaria na praça. Eu consigo, porque pode ficar do mesmo jeito que está, né? Já que não tem algum benefício, né? Não vai ter algum benefício, né? Na minha ideia, eu deixo do jeito que está mesmo, né? Já para quem defende a mudança, afirma que seria melhor para a Igreja São Sebastião, que também faz parte da praça. Eu moro aqui em Parauapebas desde 2000, cheguei nessa cidade em 2000. Então, quando eu cheguei em Parauapebas, eu já conhecia essa praça com esse nome. Mas tem essa possibilidade, porque nós estamos de frente à Igreja, a praça pertence ao pátio da Igreja, seria uma boa. São Sebastião, não é isso? A proposta de número 218, 2018, da vereadora do DEM, ainda não foi votada, mas espera-se uma grande movimentação da população sobre o tema, principalmente da Igreja Católica, que tem expectativas sobre essa mudança. Isso sempre foi um sonho da Igreja Católica, aqui de nossa cidade, principalmente dos fiéis que frequentam a Igreja São Sebastião. A gente sempre se sentiu um pouco ofendido, porque a nossa praça, que fica em frente à nossa Igreja Matriz, tinha um nome de Gandhi. Nada contra ele e tudo mais, reconheço a importância que ele teve no país dele, mas era um hindu. O Brasil e Paropeba sempre foi um país cristão. A meu ver, não é uma polêmica, é o nosso direito de ter o nome da praça reconhecido como padroeiro de nossa cidade. Pois é, Kelvis, essa situação aí está uma polêmica, inclusive nas redes sociais, que todo mundo já está dando a sua opinião, e a gente também tem a liberdade de dar a opinião sobre isso. Eu acho, Kelvis, que isso é um detalhe mínimo, que diferença vai fazer na vida dos moradores a mudança do nome na praça. Eu acho que a vereadora deveria pensar em indicações que favorecessem, de fato, a população a construção de novas traças, de novos postos, e por aí vai. Pois é, opinião diferenciada. Eu já sou um pouco contra você, já vou defender que ali, em torno, já existe um complexo. Tem lá a Igreja São Sebastião, que é padroeiro do município também, mais um motivo para que possa se tornar ali uma praça com o nome, mas que leve melhoria e mude. Não é só o nome, mudar a estrutura. Realmente, de fato, pensar no complexo lá, para que as pessoas que são católicas, que vão participar todos os anos da festa de São Sebastião, possam ter um lugar melhor ali, e nada melhor do que ter uma praça que possa levar o nome do santo, que é padroeiro do município. É verdade. Nossas opiniões são divergentes, assim como também a população. Agora, essa indicação já passa ali pela Câmara, só que devido ao recesso, quando voltar aí das férias, nossos vereadores, vamos ver se realmente vai ser aprovada essa mudança ou não, mas vai dar muita discussão na cidade, pode ter certeza. Participe com a gente, mande a sua opinião sobre isso, tem o nosso WhatsApp sempre disponível para você dar a sua opinião a respeito deste assunto que realmente está uma verdadeira polêmica. É isso aí. Vamos seguindo com o Barra Pesada, vamos falar agora de promoção de ofertas. Atenção, porque o supermercado econômico espera por você com as melhores ofertas. Veja só. O supermercado econômico preparou a semana inteirinha de oferta, quer de tirar o chapéu. Arroz, butuí, dez e vinte e nove. Feijão carioca tiozé, dois e trinta e nove, meu compadre. Macarrão, espaquete ara, um e sessenta e nove. Extrato de tomate bonari, olé, cento e noventa grama, um e trinta e nove. Sabão em pó absoluto, quinhentos grama, um e quarenta e nove. Supermercado econômico, economia todo dia. Rua Sol Coente, cento e oitenta e seis, do bairro Tapaz. É isso aí. Muitas promoções para você acompanhar lá no supermercado econômico. Então corra, faça uma visitinha e aproveite. E olha, essas ofertas que você acabou de acompanhar aqui são apenas algumas. Lá no supermercado econômico tem muito mais para você aproveitar. Bom, vamos seguindo com o Barra Pesada. Agora você vai ver que os moradores do bairro W. Torres estão se sentindo prejudicados com as instalações de postes de alta tensão em uma das principais avenidas que corta o bairro. Eles denunciam as irregularidades nos serviços. Veja só. Na última segunda-feira, os moradores do W. Torres, em Parauapebas, se surpreenderam com o início das instalações de novos postes de alta tensão no local. Situação esta que já trouxe preocupação às comunidades de outros bairros e agora vem trazendo dor de cabeça para quem reside no bairro Apoena. Simplesmente, o pessoal começou a obra, começou a passar com a obra por dentro do bairro, desiniciaram lá no bairro Amazonas, já fizeram a implantação no bairro Novo Carajás e agora estão passando com os portes aqui no bairro Apoena. A nossa maior preocupação como morador é que vai passar por cima de uma crete. Nós vemos hoje em dia nas fazendas, nos sítios, que quando há um trovão relâmpago, morrem tantos animais. E como que vão passar um fio de alta tensão por cima de uma crete? Todo projeto de linha de transmissão, desde a sua origem até o beneficiário, que é a comunidade ou a cidade como um todo, envolve órgão do estado, órgão do município. Tem que apresentar um PBA, Plano Básico Ambiental, e apresentar não só para a prefeitura, como para as secretarias, e através dessas secretarias apresentar as comunidades impactadas. Nós somos comunidade impactada. Neste vídeo, gravado por um aparelho celular, é possível ver alguns moradores impedindo que os funcionários da concessionária de energia dê continuidade aos serviços. Aqui ninguém faz nada não. Aqui no nosso bairro não. De acordo com este morador, o mesmo relatou para a nossa equipe que chegou a conversar com o responsável pela obra no local e foi informado que os serviços estão dentro da lei. Essa pessoa fala que tem todas as as deliberações, os trâmites legais, mas também não nos mostrou, não nos mostrou. A gente tem documento das nossas denúncias, tem documento que a gente foi pesquisar de forma técnica sobre o assunto. Edivaldo é presidente da Associação de Moradores do Residencial Amazônia. De acordo com ele, o bairro foi um dos afetados pelas obras. Todos esses bairros, eles estão sendo prejudicados, só que eles estão agindo de má fé, de uma forma assim, eles estão fazendo por etapa. Eles fazem um pedacinho aqui, aí pula e vai fazer outro lá na frente, tipo assim, para pegar os moradores de surpresa, para quando a gente espantar, ele já ter concluído o trabalho. Então eles começaram a enfiar esses postos lá no bairro Amazonas, aí depois voltaram lá para perto da subestação, para vir de lá para cá, e aí enfiaram uma parte lá na Nova Carajás, e estão tentando manipular a gente para passar. Ele diz que com o objetivo de relatar os problemas na implantação, documentos foram protocolados em diversos órgãos, pedindo respostas sobre o caso. E protocolamos na Defensoria, protocolamos na Câmara Municipal, na Prefeitura, no Gabinete da Ouvidoria, protocolamos em vários lugares, onde a órgão a gente protocolou. Fizemos um documento para entregar para o deputado Giesmar, a gente está procurando entregar para ele também o Xamon, nós estamos procurando entregar documentos em todos os órgãos e autoridade para poder ver qual é a resposta. Só que nós não tivemos resposta nenhuma deles ainda. E portanto, essa brônca começou lá no bairro Amazônia, agora está lá no W Torres, a população não quer que passe esse linhão lá. Em relação a tudo isso, a gente inclusive solicitou informações para a rede CEPA, Daiane. Isso mesmo, e a gente já tem um posicionamento, uma resposta aqui, Kélvis. Pois é, a gente vai resumir um pouco a nota aqui da CEPA, ela diz o seguinte, que está atendendo todas as determinações necessárias para a construção da linha de distribuição Parauapebas 2, e reforça que a obra é de grande importância para atender a grande demanda de fornecimento de energia que ocorre aqui em Parauapebas. No total, a nova subestação e a linha de transmissão deverá beneficiar mais de 120 mil famílias aqui na região. Então, segundo a CEPA, todos os critérios que hoje estabelecem que é pedido para uma medida de segurança está sendo feito. Mas a população diz que não. Inclusive, tem advogado pelo meio, a prefeitura também está pelo meio. O que a gente sabe é que é uma confusão muito grande. Ontem, inclusive, a população fechou os buracos onde estavam sendo cavados para a colocação de porte. É uma situação que a gente fica aqui lamentando e espera que chegue num consenso. É, com certeza é um impasse aí que persiste e continua e nós vamos continuar acompanhando. É isso aí. Agora vamos falar com o André? É, o André está aí já, né? Pois é, o André está com a gente aqui porque você precisa ser qualificada, Iane. Antes de a gente falar com o André sobre informações a respeito de como faz a inscrição e tudo, a gente tem um recado aqui da Astro Qualificações. Atenção para o Pé Bus, a Astros voltou! Seja um profissional ganhando até oito mil mensais fazendo cursos de escavadeira hidráulica, retroescavadeira, pá carregadeira, trator de esteira, caminhão monkey, empilhadeira e patrol por apenas quarenta e nove e noventa a matrícula. Inscrições nesta quinta e sexta no Aprove, rua entre a nove e a dez, Cidade Nova. Cursos com certificado. Informações noventa e três nove nove dois quarenta, meia quatro meia meia. Apenas quarenta vagas. Oportunidade única e para falar mais, meu amigo André está com a gente, Andrezão. Obrigado pela presença. Tudo bem, Kelbis? Estou sabendo que está cheio de novidades. Conta tudo para a gente. Boa tarde, Kelbis. Boa tarde a toda a população de Paraupebras novamente. Pois então, nós estamos trazendo cursos de operadores em máquinas pesadas novamente para homens e mulheres. São cursos na área de escavadeira hidráulica, retroescavadeira, curso de pá carregadeira, caminhão monkey, também empilhadeira e patrol no valor de quarenta e nove e noventa pela inscrição do curso. O curso começa agora, terça-feira, dia dez. O aluno estuda na terça, quarta, quinta e sexta-feira à noite, das dezenove às vinte e duas. E no sábado, aula prática diretamente na máquina. Já são cursos com certificados, carteira operacional e o melhor de tudo, em encaminhamento ao mercado de trabalho. E hoje, Kelbis, a gente deparou com a notícia aqui, que é a Associação dos Engenheiros em Minas do Estado do Pará. Serão leiloadas mais de vinte mil áreas que pertenciam à União, aonde terá um crescimento histórico na área da mineração, aqui na região de Marabá, Curionópolis, Canandos, Carajás e Parauapebas. Empregos tem, o que falta é mão de obra qualificada. Então, você é interessado, corre para o APROV. O APROV fica na Rua A, entre a Rua 9 e a 10, em cima da papelaria Gabi, para você fazer a sua inscrição. A gente vai sair aqui do estúdio agora, com o Kelbis e a Dayane, e já vai correr para lá para estar fazendo a inscrição. O atendimento começa às duas horas da tarde. E para os telespectadores, Kelbis, aqui do programa... Estou sabendo que tem presente, é isso? Exatamente. Devido à parceria que a gente tem com o seu programa, que é um líder de audiência na cidade também, ajuda bastante. O que acontece? Para os primeiros dez, as dez pessoas que chegarem lá, pagando a inscrição e pagando o curso, a máquina, a vista, vai ganhar inteiramente grátis, o curso de empilhadeira. Então, tem que falar, olha, eu estava ligado lá no programa Barra Pesada. Você vai ganhar inteiramente gratuita o curso de empilhadeira, fazendo a matrícula e pagando a máquina. Só para os primeiros dez. O telefone para contato está aí, é o 992 40 6466 com DDD 93. E o WhatsApp, 94 981 25 262. Aguardo a todos vocês e muito obrigado, Kelbis. Valeu, amigo André, boa sorte lá isso. Então, não perca tempo, oportunidade única para você que está em casa, acompanhando aqui o nosso Barra Pesada. Vamos lá, xadrez, acorda aí nessa câmera, por gentileza. Isso, obrigado. E seguir com o Andain dos Santos aqui, porque o nosso Barra Pesada precisa de mais animação desse povo que trabalha com a gente aqui. E por falar em situação de animação, o povo estava animado. O povo está alterado, os ânimos estão alterados, com certeza. Essa manifestação, Kelbis, que aconteceu ali em frente à Prefeitura foi provocada pelos moradores da área das Palafitas, uma área bastante conhecida aqui em Parauapebas, muito antiga, inclusive pelo menos 170 famílias que hoje vivem no local. É isso, daqui a pouco a gente vai trazer inclusive a reportagem completa, porque a nossa equipe esteve lá em frente à Prefeitura ontem para conversar e saber, tanto da Prefeitura como também dos moradores, toda essa movimentação que aconteceu por lá. A gente vai trazer tudo. Um recadinho mais para a gente aqui no nosso Barra Pesada, da Ótica Gold Vision. Com certeza, lá tem várias promoções. Confira. Os caminhos de uma boa visão levam você a um só lugar. Ótica Gold Vision. Encontra aqui os mais lindos óculos solares, armações, lentes de contato, estética e graduada, lindos relógios e lindas bolsas. Na Gold Vision, tem as grifes Aibam, Mormai, Emporio, Armani, Diesel, Lacoste, Vitor Hugo, Ana Hickman e muitas outras. Ótica Gold Vision. Recriando a visão perfeita. Na Rua do Comércio, bairro Rio Verde, em Parauapebas, telefone 3356-1480 e 981747304. Ótica Gold Vision. É logo na entrada na Rua do Comércio, você tem a sua Ótica Gold Vision, não perca tempo. Lá tem muitas ofertas, novidades para você. Estamos agora de meio-dia, 18 minutos. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco te volto com mais informações aqui no seu Barra Pesada. Não é isso, Wilson? Jornalismo em primeiro lugar. Muito bem, agora meio-dia e 21 minutos de volta com o seu Barra Pesada Parauapeba. Sexta-feira tem mais e haja coração. Zé, estou já preparando as emoções para o jogo do Brasil e tem que ganhar para a gente passar. Sim, tem que ganhar. Será que vai vir o nosso título mesmo? Bem, eu creio. Eu faço é crer, não é, Carlos? Vamos lá na fé. Por falar em fé, estou recebendo aqui o pastor Bruno, Igreja Mundial do Poder de Deus. Pastor, sexta-feira está chegando. Expectativa também. Expectativa para quinta-feira. Reunião da família por lá. Um grande encontro. Conte tudo para a gente. Boa tarde, Kevus, boa tarde, Daiane, a todos que acompanham o Barra Pesada. Bom, exatamente, sexta-feira está chegando o jogo, vamos torcer pelo Brasil. Mas quinta-feira nós vamos fazer uma grande campanha, o maior encontro de quebra de maldições. Eu quero quebrar essa maldição que tem agido dentro do seu casamento, na sua casa. Você que é uma pessoa que tudo o que você faz tem dado errado para você. Tem um mal na tua vida, eu vou tirar esse mal pela fé, pela missão que Deus colocou na nossa vida. Está aqui, quinta-feira, às três horas da tarde, na Igreja Mundial do Poder de Deus, do bairro União. Bem na rua F, 448, ao lado da Moral Auto Pesas. Eu quero apertar na sua mão. Eu quero colocar minha mão na sua cabeça. Detalhe, Kevus, hoje eu vou dormir no monte, me consagrando para poder abençoar todos. Amanhã, quinta-feira, está bom? Isso. Todo mundo convidado, todo mundo convidado então para participar dessa grande reunião. Quinta-feira, já agenda aí, três horas da tarde. Vá lá na Igreja Mundial do Poder de Deus com o pastor Bruno e toda a equipe dele. Daiane. Obrigada ao pastor. E a gente segue o Barra Pesada com mais informações. Nesse período de estiagem em que a umidade do ar fica mais baixa e o clima mais seco, os focos de incêndios podem se alastrar e, é claro, causar grandes danos. Em Marabá, as autoridades estão preocupadas com essas ações. Acompanhe. A prática pode resultar em catástrofes para o meio ambiente e prejudicar a saúde humana. A fumaça, que toma de conta dos ambientes, dificulta a respiração e pode até causar doenças respiratórias para quem precisa trafegar ou convive às proximidades. Visando conscientizar a população sobre esses danos, o Grupamento de Bombeiros Civil de Marabá está realizando uma campanha de combate às queimadas. Então, devido ao período do verão, essa divulgação está sendo voltada, principalmente na área urbana, a qual um problema muito grande que vem acontecendo nessas queimadas. Através de palestras, a gente está fazendo nas escolas, a gente vai começar ainda a fazer as conscientizações aí dentro de associações também. O fogo coloca em risco a vida de pessoas, mata animais, destrói reservas naturais, nascentes e deixa a terra improdutiva. E se houver contato com a rede elétrica, pode deixar a cidade inteira sem energia. Essa campanha tem que vir também pelo nosso superior, que são eles. Que é após dele, do apoio do grupamento, que a gente vai dar seguimento a esse trabalho. Nesse período, sabemos que o efetivo do bombeiro militar é pequeno, nós estamos aí como um suporte. Fazer queimadas sem controle pode causar sérios prejuízos. Queimar lixo e restos de podas, mesmo que seja em seu quintal ou terrenos vazios, além de poluir, é crime ambiental previsto na Lei 9.605, de 1998, que prevê multas e até o cumprimento de penas. Geralmente, as queimadas ocorrem de forma criminosa ou acidental. Por exemplo, quando uma pessoa joga ponta de cigarro acesa em uma área de vegetação seca. Evitem queimadas no quintal de casa, às vezes aquele pequeno fogo lá no quintal, naquele lixo, pode ocasionar um incêndio. Queimar restos de pedaços de madeira embaixo de fios. Às vezes as pessoas também não têm a consciência de que... De uma queimada para um incêndio, né? Uma queimada você pode controlar, você consegue controlar. Mas incêndio não, ele conecta em proporções maiores, é muito difícil o controle dele. Seja em Marabá, seja aqui em Parauapebas. No estado do Pará, de forma geral, infelizmente, nesse período agora, parece que o povo esquece de ter consciência com o nosso meio ambiente e coloca fogo em tudo. Inclusive, nós já mostramos, com relação à cidade de Parauapebas, a preocupação dos órgãos responsáveis, já para começar a coibir esse tipo de prática criminosa que todos nós também temos o dever de denunciar e ajudar a evitar. Porque, como a gente sabe, Kelvis, isso traz grandes danos à nossa saúde. E, é claro, é crime ambiental. Pois é, você imagina isso na região de estrada, no campo e isso na cidade. Um dia desses, colocaram fogo aqui nesse morro, aqui em frente à delegacia, perto de um supermercado. Eu fiquei desesperado porque estava muito alto o fogo. Já pensou se esse fogo vai invadir as casas de pessoas? É aqui na zona urbana e o povo não tem consciência. Pois é, então vamos ficar atentos e ajudar a evitar. Vamos seguindo com o Barra Pesada. Atenção, me acompanha aqui, viu? Porque tem novidades para você que já é e também que ainda não é cliente lá da Mega Calçados. O cartão Mega Calçados chegou para ajudar ainda mais. Veja só. Chegou na Mega Calçados uma grande novidade. Agora você pode fazer as suas compras através do cartão Mega Calçados. Grediário fácil e sem complicação. São até 45 dias para pagarem até 6 vezes sem juros. Achou pouco? Na primeira compra você ainda ganha 10% de desconto em todos os produtos da loja. Não perca tempo e vem correndo fazer o seu. A aprovação é instantânea, sem comprovação de renda. Cartão Mega Calçados. O cartão sem complicação. Olha que coisa linda que é esse cartão. E que cartão que a gente recebeu no nosso estúdio hoje, viu, Kelvis? Maravilhoso o cartão da Mega Calçados para você correr e aproveitar. Como você acabou de acompanhar aí no Ricadinho, você pode passar lá as suas compras em até 6 vezes, sem juros e não tem burocracia nenhuma para você fazer o seu cartão Mega Calçados. Corra e aproveite. Agora sim, você vai comprar calçados, confecção, acessórios de marca. Coisa boa, de qualidade, com preço baratinho e ainda com a facilidade na forma de pagamento. Mega Calçados, corre para lá. Gostei do cartão Mega. Muito legal. Vamos seguir o nosso barra. Apesar de estarmos de meio dia e 27 minutos, o verão é época de férias, não é verdade? Mas, apesar de ser um período de descanso, diversão, é preciso cuidar do corpo e também da saúde bucal, porque as crianças vão comendo tudo e dormem tarde. Então, muita atenção nessa reportagem que vai mostrar. Durante as férias de verão, muitas pessoas relaxam, descuidando-se da saúde, da alimentação e, consequentemente, dos dentes. Tem que tomar muito cuidado em relação a acidentes odontológicos, né? Crianças, assim, estar brincando no parque e tudo. Pode acontecer de cair, tropeçar, ter um acidente, uma fratura dental, um acidente na boca. Então, assim, ter bastante cuidado. Se isso ocorrer, é importante que os pais procurem, às vezes, um pedacinho do dente que quebrou ou se o dente mesmo, às vezes, solta totalmente o dente da boca em um acidente, que os pais fiquem atentos e procurem esse pedaço ou esse dente. Então, isso é um dos cuidados, né? Vivemos em um país em que o calor pode estar presente basicamente em qualquer época do ano. Mas, quando chega o verão, ele acaba se intensificando. Nessa época, aumenta o consumo de picolés, sorvetes, refrigerantes, dentre outras bebidas e comidas. Nesse período, é bom você ficar atento em o quê? Uma boa higiene das crianças, uma higiene bucal, né? E crianças que têm dentes tanto de leite quanto de permanente, é a utilização de fio dental, entendeu? Fio dental, ele é um complemento à higienização. Uma dica boa para quem for aproveitar o verão em praias ou piscinas nesse período de férias escolares é levar frutas picadas e geladas, acondicionadas em recipiente térmico, tais como maçã, pera, manga, goiaba, abacaxi, entre outras. Posserem alimentos fibrosos e saudáveis, ajudam na limpeza dos dentes, além de diminuir a fome. Essas frutas, assim, alimentam-se melhor do que doce, né? Bala, biscoito, então é até uma alimentação bem mais saudável, saudável também para os dentes. O cirurgião dentista Alisson Cordeiro ressalta a importância de ir ao dentista pelo menos duas vezes ao ano. De acordo com ele, muitos ainda sentem receios em procurar um consultório odontológico. O importante, como nós falamos, é fazer um check-up, no mínimo anual, né? Por quê? Um problema pequeno vai ser diagnosticado e resolvido de forma pequena. Agora, se deixar ficar dois, três anos, que às vezes muitos pacientes nossos ficam e às vezes chegam aqui nessa situação, aí já tem dente com canal, já tem dente doendo, às vezes perde os dentes, então tratamento dental é um tratamento preventivo, basicamente. Não precisa ser tão curativo, basta as pessoas fazerem a parte delas e visitar corretamente o cirurgião dentista. Então aproveitem as férias e o verão, mas não esqueçam dos cuidados bucais. Tome muito cuidado em relação a acidentes, como a gente já conversou, tome muito líquido, cuide bem dos dentes e passe um fio dental, né? Afinal de contas, saúde bucal é fundamental. Importante, mamãe Daiane dos Santos, que pode falar com propriedade, porque tem uma princesa aqui nessa férias, come de tudo, aí tem que estar sempre atento. É verdade, não pode descuidar em momento algum, seja no verão, inverno, outono, em todas as estações, é importante sim cuidar da saúde bucal, e como o nosso queridíssimo Kevus costuma falar, saúde começa pela boca. Parabéns à nossa produtora Jussara Alves, que produziu a matéria bacana e a reportagem completa. Agora o recado para você, moda mix, o mix da moda, atenção mulherada, vai sair de férias, já vai comprar lá porque tem muitas novidades, confira. Música É isso, não perca tempo, moda mix cheinho de novidades para você, passa lá no bairro Rio Verde, tem para você com certeza várias formas de pagamentos, tudo isso para você aqui na sua moda mix. Daiane Agora veja só essa história, passando dificuldades para conseguir cuidar do filho que vive acamado, a dona Núbia entrou em contato com a RBA TV para pedir ajuda da população. Acompanhe mais esse drama. Música Há dois anos, Wesley Santos de Alencar era um adolescente de 13 anos como qualquer outro, cheio de saúde e energia e tinha como paixão o ciclismo. No entanto, após contrair uma bactéria por conta de uma sinusite, sua vida mudou completamente e hoje vive acamado. Aí foi descoberto que foi um abscesso cerebral, aí eu operei ele, fiquei três meses no hospital em Belém com ele em coma, aí quando isso aí foi o resultado do abscesso cerebral que ficou nele, que ele ficou igual um bebê recém-nascido, ele não fala, ele não se comunica com ninguém. Nas fotos espalhadas pela casa, aparecem Wesley sorridente e feliz. Segundo a mãe do jovem, era assim que ele era. Uma criança ativa, muito sabida, estudou até a oitava séria, era assim que ele era, muito sabido mesmo. Agora com a situação do adolescente, Núbia está impossibilitada de trabalhar e vive para cuidar do filho, o que gera inúmeros problemas financeiros para a família. Não, eu não posso trabalhar porque além de eu ter, eu ainda tenho dois meninos menores. Aí eu tenho que viver para eles, cuidar deles, eu vivo só desse auxílio mesmo. Núbia relata ainda que um dos problemas da família é a necessidade de um colchão especial para Wesley. O jovem chegou a receber a doação de um colchão. Só que esse colchão não faz benefício para mim, o que eu preciso é para ele, que eu ganhei da loja opção. Aí hoje na verdade eu quero vender esse colchão, para me comprar o colchão para ele, o colchão próprio para ele. Além desta necessidade, o jovem requer cuidados especiais e dependendo apenas do auxílio doença, a família não tem condições de arcar com todos os custos, que vão desde fraldas a alimentos especiais. Por isso, a mãe de Wesley faz um apelo. Assim, eu peço ajuda de vocês, de bom coração, para os meus filhos, entendeu? Eu somente pensei aqui, porque hoje eu não posso trabalhar, porque eu cuido deles. Quem puder ajudar o Wesley pode entrar em contato com a família através do telefone 991-00-8957 ou ir até a residência deles, localizada na rua Sol Poente, número 68, bairro Rio Verde. Aí é muito difícil, a gente não pensa assim. Eu não penso pelo lado ruim. Eu penso hoje porque meu filho está comigo, porque eu vi muita mãe perder seus filhos no hospital que eu fiquei. E hoje eu sou feliz porque meu filho está junto comigo. Dramas e mais dramas que a gente mostra aqui, uma criança sadia, nasceu, brincava, tinha toda uma vida saudável e de repente apareceu essa doença e agora a família está passando por dificuldades. Pois é, Kéus, eu costumo sempre falar aqui, quando a gente mostra histórias assim, que a gente tem que aprender a se colocar no lugar das pessoas, né? Sabemos que ainda existe muita gente, sim, de coração bondoso, gente humana, que se coloca no lugar e tenta sentir aquela dor. Então, eu como mãe, você como pai, a gente consegue mais ou menos entender a dor, o sofrimento desta mãe que vive desta forma, angustiada e a dor, eu acho, que se torna maior em saber que o filho nasceu saudável, uma criança até então normal e depois acabou acontecendo tudo isso e está desta forma. Então, se você que acabou de acompanhar mais essa história, mais esse drama difícil demais, sentiu no seu coração o desejo de ajudar, por favor, ajude. Não importa a quantia, não importa o valor, eu tenho certeza que o mínimo que você conseguir doar já vai fazer uma diferença muito significativa e vai ajudar com certeza. Pois é, você viu o endereço, o telefone também, aí se você puder ajudar daqui a pouco, assim que terminar o Barra Pesada, essa reportagem vai estar na nossa fanpage lá no Facebook, você pode compartilhar também. É uma forma de ajudar compartilhando, né? Bom, a gente segue o Barra Pesada e agora falar de saúde, falar de bem-estar e também de beleza. Eu amo falar da Fórmula Ativa, porque aqui você vai encontrar produtos, fórmulas de extrema qualidade com profissionais renomados. Veja o recado. Fórmula Ativa, a maior e melhor farmácia de manipulação da região, maior estrutura, equipamentos modernos, alta tecnologia, produtos inovadores, proporcionando a você maior segurança e confiabilidade na manipulação dos seus medicamentos. Contamos com uma equipe altamente especializada, além de termocosméticos e produtos de nutrição para a sua beleza e bem-estar. Fórmula Ativa, farmácia de manipulação, a fórmula da sua saúde e bem-estar. Aliás, ontem eu estava lá no meu Instagram falando da Fórmula Ativa, porque eu estou fazendo uso de algumas fórmulas manipuladas, gente, e é maravilhoso. Vocês precisam conhecer a Fórmula Ativa, fica lá na Rua 14, no bairro União, ali pertinho de você. Faça uma visita para você cuidar da sua saúde, do seu bem-estar, vai encontrar de tudo, com certeza. Bom, agora nós estamos de meio-dia e 38 minutos. O Barra Pesada volta dentro de alguns instantes com outras notícias para você. Já voltamos com o seu Barra Pesada, daqui a pouquinho tem bronca da comunidade, a gente vai mostrar a manifestação que teve, mas antes de falar de sorriso, atenção, cuide da sua saúde bucal e a gente sempre vai recomendar para você as Clínicas Sorriso Ideal. Está em um lugar que lhe proporciona conforto, um bom atendimento com profissionais experientes, tranquilidade e ainda ter a segurança de que mudará a sua vida? Ou melhor, o seu sorriso. Isso é uma realidade, é o futuro, começando agora. A técnica de implante sem corte de disturi tem uma recuperação rápida e a estética facial faz do seu sorriso o melhor cartão de visitas. Agende já a sua consulta. Curta e compartilhe. Eu tenho o Sorriso Ideal. E você? Então conquiste agora mesmo o seu Sorriso Ideal, fazendo aquele tratamento odontológico que você tanto precisa, chegou a oportunidade. Anote aí os telefones que aparecem aqui no seu vídeo, já entre em contato e marque a sua consulta, a sua avaliação e fique com o Sorrisão Lindo, aquele sorrisão brilhoso de artista de TV. Que é o... Vamos seguir o nosso Barra Pesada e mostrar o impasse entre a Prefeitura e os moradores da comunidade Palafitas, que aconteceu ontem. Teve protesto e o Barra Pesada acompanhou. Confira. Moradores da comunidade Palafitas de Parauapebas decidiram se deslocar para a Prefeitura Municipal e realizar uma manifestação e protesto diante do poder público. Dezenas de moradores estiveram presentes, com faixas, apitos e outros itens para chamar a atenção dos governantes. De acordo com a Associação dos Moradores das Palafitas, a principal reivindicação da comunidade é o não cumprimento das construções dos lotes urbanizados. que teriam sido acordados e serem construídos ainda em junho, mas que até o momento não foram realizados. O presidente da Associação dos Moradores, Manoel Amaral, explica sobre toda a movimentação da comunidade e os anseios dela para com o poder público. Eu espero que a emissora, que é uma... eu tenho certeza que é uma emissora bem compromissada com aquilo que faz e que representa a cidade, consiga essa resposta para a gente via documento e em nota, que é o que a gente aguarda. Os moradores manifestantes entraram no prédio da prefeitura com a intenção de se reunir com algum representante do governo. Porém, a reunião não foi possível, algo que o presidente da associação considera bastante negativo. A gente espera que o governo cumpra com o prometido, que o governo entregue nossos lotes, entregue nosso kit material. Nós estamos aqui prontos para essa construção acontecer e nós acreditamos que isso vai acontecer. Esta moradora relata os diversos problemas existentes ainda na comunidade Palafitas. Problemas esses que fizeram os moradores se organizarem para realizar o protesto. Então, a gente está com nossas crianças em aluguel social, a gente já teve que dar os nossos bichinhos de estimação porque no kitnet não aceito, entendeu? Aí, portanto, a gente estava discutindo, inclusive, aqui já a informação que a gente recebeu agora há pouco da prefeitura sobre esse protesto de ontem lá dos moradores da comunidade de Palafitas daí. Pois é, Kelvis. E a nota diz o seguinte. Segundo a prefeitura e sobre a manifestação dos moradores das Palafitas, a área faz parte do projeto de microdrenagem que irá cortar 10 quilômetros do município com obras de saneamento na cidade. Desde o início, as 170 famílias das Palafitas estão recebendo o tratamento especial da prefeitura diante das condições subhumanas que viviam naquela área, inclusive com risco de vida por causa da insalubridade do local. O primeiro passo foi retirar os moradores dali com o pagamento de aluguel social até que fique pronta a obra para onde serão reassentados. A prefeitura deixa claro que a área escolhida para o reassentamento das famílias seguiu critérios colocados pelo PIDE, que garante qualidade de vida às pessoas. A área fica perto do recém-inaugurado residencial Vila Nova 2 e ganhará o nome de Jardim das Flores e contará com escola infantil, escola fundamental, creche, posto de saúde, playground, academia ao ar livre, quadra e muito mais. Essa foi a nota então emitida pela prefeitura diante aí da manifestação dos moradores. É isso, só aguardar então. A gente vai ficar claro de olho em tudo isso que está acontecendo aqui na nossa cidade. Agora um recado para você da Ponto 1 Celulares. É a sua primeira opção. Não perca tempo, confira. Já pensou em ganhar uma moto zero quilômetro, uma TV de LED, notebook, smartphone e mais de 10 mil reais em prêmios? Pois você não vai acreditar. A Ponto 1 fez isso por você. Basta você comprar na Ponto 1 e você receberá o seu cupom para participar do nosso show de prêmios. Sorteio dia 13 de outubro. Confira nossas ofertas. Moto C 16 GB flash frontal, ela super grande, somente R$ 449,90. Smartphone com WhatsApp e Facebook com 4 GB só, R$ 249,90. E ainda celular dois chips tira foto MP3, apenas R$ 99,90. E mais uma caixinha de som com Bluetooth grátis. E contamos com a melhor assistência técnica da cidade, com peças originais. Além disso, na troca de qualquer peça na nossa assistência, você concorre a um celular em todos os jogos da seleção na Copa do Mundo. A Ponto 1 Celulares com o Brasil na Copa do Brasil. É isso, três endereços para melhor servir você. A Ponto 1 Celulares lá na Rua do Comércio. Tem muitas novidades, essas promoções e também sorteio de prêmios. Daiane. Será realizado no próximo sábado a primeira Arena Sertaneja. O evento será organizado pela comunidade Vida Nova e será aberto ao público. A Arena Sertaneja já é tradicional em vários municípios. Em Parabopebas, ela terá sua primeira edição. Pois bem, a Arena Sertaneja é a primeira vez aqui em Parabopebas, mas é um evento que já foi realizado em outras cidades. Lá no Espírito Santo já é comum ser realizado pela própria comunidade Vida Nova. E é a primeira vez aqui em Parabopebas. É um evento aberto ao povo, aberto ao público, principalmente jovem. Promovido pela comunidade Vida Nova, o principal objetivo da festividade é levar a palavra de Deus à população do município através da música. Mostrar para os jovens que a música sertaneja católica também tem o seu lugar. O sertanejo que é tão popular, tão comum aqui no Brasil, que atrai tantas pessoas. E mostrar que a música católica também tem o seu lugar no sertanejo. Esse é o objetivo principal, evangelizar pela música sertaneja. O evento católico será realizado no dia 6 de julho e contará com uma grande programação, como apresentações musicais. O evento começa a partir das 20 horas, vamos começar com o show do Ministério Vida Nova sertaneja e em seguida o rodízio de petisco durante toda a noite do evento. Para o missionário, a participação dos jovens é de extrema importância. Sim, é uma grande importância. Os jovens que hoje em dia são muito atraídos pela música sertaneja e a igreja católica buscando, mostrando para o jovem que ele pode ser jovem sem deixar de ser de Deus. Esse é o objetivo principal, poder dançar, se divertir, curtir uma boa música sem deixar de ser de Deus. Tudo de uma maneira sadia, de uma maneira saudável. Quantos jovens hoje em dia estão se perdendo por aí. A primeira edição da Arena Sertaneja será aberta a toda a população. Sexta-feira, dia 6, no Espaço Amariles, às 20 horas, Arena Sertaneja, pela primeira vez aqui em Parauapebas. Eu sei que gosta de muita música sertaneja, então venha conosco participar desse grande evento. Tá aí, um convite todo especial para você. Participe você também. Vamos seguindo com o Barra Pesada e agora eu vou falar da Alps, com 6 pisos, muitas ofertas para você aproveitar. Confira. Você já conhece a Alps? Ainda não? São 6 pisos com uma variedade muito ampla de produtos. Vem comigo que eu vou te apresentar. Aqui no térreo você vai encontrar utensílios para o lar, liquidificadores, batedeira e uma linha completa de móveis e eletrodomésticos. No primeiro andar você encontra moda masculina, feminina, adulto e infantil. Aqui no segundo andar você encontra sapatos masculinos e femininos e toda a linha de artigos esportivos. Terceiro piso. Aqui você encontra toda a linha para recém-nascidos. Quarto piso. Aqui você encontra cama, casal, solteiro e toda a linha de banho. Alps. A melhor marca pelo menor preço. Viu aí, né? Então a melhor marca pelo menor preço, é claro, que você vai encontrar na Alps. Se você quiser conferir, é muito simples. Corre lá, faça uma visita e aproveite as promoções, os preços especiais em todos os departamentos na Alps. Pertinho de você, bem localizado ali na rua, pertinho da Praça Cidadão, no bairro Rio Verde, tá certo? Agora, meio-dia e 51, Barra Pesada não acabou ainda. A gente volta já com outras notícias pra você. Rapidinho. Já estamos de volta e eu já começo esse bloco falando pra você sobre os inúmeros benefícios que você terá se se tornar um cliente farmabem. Não tem o seu cartão? Faça logo, veja só. Aqui na Drogaria Farmabem você encontra a maior variedade de medicamentos e produtos com menores preços e o melhor atendimento. Xarope Espec 120ml 9,99. Pomada para assadura Hipogloss 45g 11,99. Shampoo Antigaspa Clearman 200ml 9,99. Fralda Mônica Tripla Proteção Mega Pacotão 35,99. Tem em mãos o seu cartão Farmabem. Diz que entrega grátis. Três, três, quatro, meia. Meia, dois, meia, meia. Diz que entrega grátis. Cartão Farmabem e tem também o vale-presente, cem reais, que você concorre toda semana. Tudo isso e muito mais só a Farmabem oferece pra você. Então, corra e aproveite todos esses benefícios e seja também um cliente Farmabem, Kélvis. Vamos para Marabá, por lá. O domingo foi movimentado. O verão chegou, muita gente aproveitou a praia, inclusive. Confira. Quem gosta de toda essa movimentação é a ambulante Lora, que há 23 anos trabalha vendendo pela orla da Marabá Pioneira. E a expectativa dela é de que com o período das férias de julho, as vendas fiquem bem melhor. Ah, eu espero muito dinheiro. Muita gente pra brincar. Se divertir na praia, aqui na orla também, onde nós estamos trabalhando. Nós estamos aqui pra atender, né? A pessoa com a maior dignidade das pessoas. Enquanto a Lora ficou trabalhando, outro ambulante, o Gilvan, aproveitou o primeiro domingo de julho para descansar com a família na praia do Tucunaré. Curti a praia com a família, né? Hoje é o primeiro dia do veranei. E durante a semana, a festa junina foi puxada pra nós. E hoje, vamos tirar o dia de folga. O primeiro dia do mês de julho foi de muito sol e calor, o que acabou levando muita gente a buscar a praia do Tucunaré e curtir um domingão nas águas do Tocantins. Quem conhecia aqui? Dá uma olhada aqui. É da onde? Fortaleza. Dá uma olhada aí, vê como é que é. Aproveitar o verão. Exatamente. Vou pra praia, primeira vez aqui na praia do Tucunaré, nunca vim não. Sou aqui de Marabá, mas nunca tinha visto que não, costumo andar na praia do Geladinho. O sol tá muito bom, aqui pra curtir a praia. Os marabaenses ainda terão quatro finais de semana de julho para aproveitarem o verão 2018, curtindo a praia do Tucunaré e se refrescando nas águas do Tocantins. É, praia do Tucunaré, praia linda. Obrigado aí a nossa equipe da RBA TV de Marabá. Tá aí, convite pra você que vai estar por Marabá no final de semana, aproveitar então e pular essa festa. Vou falar do Armazém Paraíba porque é sucesso em qualquer lugar. Atenção, muita atenção. Olha só, tem muitas ofertas pra você no Paraíba. Promoções de calçados, confecções, móveis, eletro e no setor de tecnologia, os menores preços da cidade. Aqui com certeza no Paraíba o seu dinheiro vale muito mais. Armazém Paraíba é sucesso em qualquer lugar. Aproveita pra você comprar lá, tem várias ofertas de verão também. Daiane. Agora você vai ver que os dinossauros estão por toda parte no shopping da cidade. Ai, que medo, hein? Na verdade, são réplicas de dinossauros em tamanho real. Tá todo mundo adorando essa exposição que vai ficar durante todo mês. Acompanhe. Eles invadiram Parauapebas. Os dinossauros estão por todas as partes do shopping da cidade. Na verdade, são réplicas de dinossauros em tamanho real. A garotada que foi ao shopping na tarde do último domingo ficou encantada com o que viu. Acho legal. Muito legal porque é diferente, né? E chama atenção, então fica muito legal. No período de férias escolares, a população da cidade poderá acompanhar a exposição Mundo Jurássico, que possibilitará ao público conhecer de perto epinossauro, equilossauro, piterossauro, gigantossauro, dentre outros. Nós estamos com a exposição Mundo Jurássico. São seis réplicas em tamanho real com som e movimento. Então, já sabe, a programação de férias é aqui no Partage. Vem com a gente nessa aventura conhecer o Mundo Jurássico até o dia 29 de julho. A exposição que percorre todo o Brasil, dessa vez chegou aqui em Parauapebas. A gente está com algumas peças de suverniz aqui na lojinha. Quem quiser vir conhecer, tem bastante brinquedo aqui e a criançada vai gostar bastante. O evento reúne ao todo seis réplicas distribuídas por todo o shopping. Cada réplica possui sons e movimentos, tornando realista a experiência do público. Eu via o post no Instagram, queria ter, então eu trouxe minha filha para ver e ela está super encantada, porque descreve bem como era o animal, né? E como a gente não teve a oportunidade de ver o animal como era, então é ótimo os dentes, tudo, parece muito real, ela está muito encantada. Os irmãos Cauã, de 9 anos, e Cauê, de 5, são apaixonados por brinquedos de dinossauros e ficaram vislumbrados com a presença das réplicas no shopping. Tem um monte deles, tem aquele ali, tem o voador, tem o rex, esse bem daqui, tem até o filhote dele. Eu já trouxe esse daqui, é o furão, e eu tenho os pequenos e os grandões. É uma grande oportunidade de conhecer mais a história e de interagir com o mundo jurássico. Uma verdadeira viagem no tempo. É uma exposição que traz realmente a realidade, os detalhes do que foram esses animais que viveram aqui, né? Há tantos milhões de anos. E aqui no Partado de Shop você pode ver isso. Que legal, eu sou fã e gosto de todos os filmes que foram feitos e você ter de perto é muito bacana. É, eu confesso para você que, mesmo sabendo que são réplicas, mas dá um medo. Enquanto a reportagem estava no ar, a gente ouvia ao fundo o barulho, aquele som e dá um medo realmente. Muito bacana, parabéns aí. É isso aí, você pode visitar então lá os dinossauros que chegaram lá no shopping da cidade. Agora um recado para você, a sua Amamotos tem peças acessórias pelos menores preços da cidade. Confira. Amamotos está com promoções em toda loja. Aqui a qualidade faz a diferença. Quem conhece, confia. Óleo a partir de R$ 9,99. Mobile a partir de R$ 14,99. Capacete a partir de R$ 79,99. A partir de R$ 119,99. Pedel a partir de R$ 79,99. Amamotos, sinônimo de qualidade na Rua do Meio e na Rua São Corrente. É isso, não perca tempo. Dois interesses para melhor atender você, a sua Amamotos, o melhor atendimento da cidade. Daiane. Bom, olha, a gente mostrou há poucos dias a reportagem sobre um jovem que está desaparecido. E a gente conta para você que ele continua desaparecido. É o Arthur Fernando Costa, de 28 anos. A família está desesperada. Então, se você puder ajudar com algum tipo de informação, por favor, entre em contato. A família pede aí muitas notícias. Até agora, nenhuma. Ele foi visto pela última vez no último dia 26 de junho. E, por favor, quem tiver alguma informação, pode entrar em contato através do telefone 999-0455. Vou repetir. 999-040455. Falar com Tomásia, a mãe do Arthur Fernando, que está desaparecido. Vamos seguindo com o Barra Pesada. Hora de falar de promoção para você. E, atenção, o Mix Atacarejo espera por você com muitas ofertas. Veja só. Você não pode perder o Black Fralda no Matheus. Fraldas das melhores marcas com os melhores preços. Aproveite e economize. Black Fralda, neste dia 5. Matheus, somos um só coração. Viu aí, né? Black Fraldas para você lá no Mix Atacarejo. Bom no varejo, melhor ainda no atacado. Então, corra, encha o carrinho e pague bem pouquinho. Rimou ainda, né? Corra e aproveita. Bom, Kelvis, por falar em rimou, essa combinação que eu fiz hoje da Adonai. Vou te contar, viu? Tá perfeito. Olha, chegaram muitas novidades. Olha essa saia. A gente com um babadinho de renda. E olha os detalhes, a riqueza dos detalhes dessa blusa. Tá vendo só? Chegaram muitas peças lindas lá na Adonai, que fica na Avenida Bartolomeu, no bairro Betânia. A mulherada tá enlouquecendo com tantos modelitos lindos. Me siga lá no Instagram, da N dos Santos, OFC. E acompanha o look todos os dias. Um abraço pra dona Karina, pra Carol, que arrasa. Um atendimento de primeira qualidade. É isso. Olha, tá chegando o Jogo Aberto com o Fabinho Revas e convidados. Hoje a Jussara, nossa produtora. Sim. Mais uma mulher representando aqui, falando de esporte, comentando a respeito dos jogos, inclusive falando do Brasil. Você vai ter mais informações no Jornal RBA com o Marcelo Duarte, às 10 para as 7 da noite. Rapidinho, antes tem alô aqui rapidinho pra Márcia, a Samara, a Jussara, a Elis Regina, a Elisângela, a Ronilda, Maria Socorro e a Ju, a Juliana do Salão Autoestima, as meninas que cuidam aqui das minhas madeixas. Muito obrigada, vocês arrasam o Salão Autoestima, que fica lá na Rua Tocantins, no bairro Quio Verde. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, ao meio-dia. Beijo no coração. Boa tarde e até amanhã. Tchau. Tchau.